Agora partindo para aquelas dicas para quem não conhece a suspensão de rosca e tem aquelas principais dúvidas, quais na minha opinião seriam as principais dúvidas? Três, a questão da geometria, a questão de a rosca, estou andando com o carro fazendo o retorno, a rosca pode girar e mudar a altura e a questão de manter a altura dos dois lados igual. Primeiro, geometria, realmente você vai ter que escolher aquela altura mediana que quando você quer viajar e quer pegar uma estrada não muito bem pavimentada, escolhe aquela altura meio termo, faz a geometria lá, deixa o carro alinhadinho, o volante retinho, geometria perfeita naquela altura. E quando você quiser andar aí dentro da cidade, dando aquela voltinha com o visual do carro mais bonito, você vai lá, desrosqueia aqui um, dois, três centímetros, baixa o carro ali para dar umas voltinhas e depois volta ao normal. É muito fácil, é só levantar o carro no macaco e vir aqui desrosquear a mola com a mão mesmo, né? Ah, Vitor, mas é isso aqui como o amortecedor gira, ela pode desrosquear. Não, galera, não vai desrosquear, por quê? A barra de direção do carro, ela fixa lá no montante da roda, então quem gira o amortecedor é a barra de direção na carcaça do amortecedor aqui. E aí, logicamente, a carcaça do amortecedor gira todo o conjunto de mola, rosca, tudo junto, mas aqui em cima no coxinho nós temos um rolamento, galera, tá vendo aqui, ó? Tá o conjunto montado, tem a pressão na mola e a gente gira facilmente o coxinho, é bem livrezinho, então é muito mais fácil, mas assim, ó, 20 vezes mais fácil o conjunto todo de mola girar em cima aqui do coxinho do que esse prato de mola com todo o peso apoiado em cima que girar em cima da rosca. Eu já testei na prática, realmente você pode fazer retorno, virar pra lá e pra cá, a rosca não mexe, galera, ela só mexe se você levantar o carro no macaco, tirar a pressão da mola e aí pegar na mola aqui, ou no prato aqui, um conjunto, e aí girar todo ele, aí vai desrosquear. E aqui a questão da altura dos dois lados é muito simples, né? Quando você for levantar o carro no macaco aí, só tem que ter como base uma parte fixa do amortecedor, como por exemplo, geralmente o suporte da bieleta, e aí você mede aqui, ó, a geometria do carro tá com altura com 4cm pra cima da bieleta, essa altura aqui. E aí quando você quiser baixar, deixa os dois lados iguais, né? 4cm desse lado, 4 do outro, não tem erro, não tem mistério nenhum, super fácil. E pra baixar a mesma coisa, ah, quero baixar 2cm. Vai baixar 2, então vai ficar 2cm entre o suporte da bieleta e o prato, ou encostado aqui embaixo, as duas, né? Na altura mínima, dos dois lados iguais, a altura vai ficar parelha, então não tem mistério nenhum, né, galera? Eu acho que era isso aí, né? Era esses os pontos que eu queria abordar. Um, 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 um...